Olá, segundo ano, tudo bem? Nossa aula de língua portuguesa, para a gente fechar essa unidade, nós vamos fazer uma atividade escrevendo uma carta. Então, nós temos que ver alguns detalhes que tem em uma carta, tá bom? Vamos lá. Escrevendo uma carta. Nessa unidade, lemos a carta escrita pela Charlot para o Felpo Filva e depois vimos as principais características desse tipo de correspondência. Agora você vai escrever uma carta para alguém da sua escolha. Para isso, veja algumas orientações. Então, primeiro a gente tem que planejar para depois escrever. Escolha para quem você vai enviar a carta. Pode ser um amigo ou uma amiga, um parente que mora distante ou qualquer outra pessoa. Pense num assunto sobre o qual você vai escrever. Por exemplo, contar um fato interessante que aconteceu com você, convidar um primo para passar as férias em sua casa, falar que vai passar as férias na casa de algum parente, etc. Pesquise o endereço da pessoa para quem você vai enviar a carta. Aqui, pessoal, não sei se vocês sabem, os Correios estão de greve, né? Então, a Tia Lê postou duas cartinhas, três, na verdade, né? Mas uma entregou porque era daqui. As outras duas estão paradas lá no Correio de Jundiaí, porque não... Lá em Jundiaí está em greve. Aqui, no de Jordanésia, não. Então, eu consegui entregar as de Jordanésia. Pouvilho também em greve, né? Então, a Tia Lê entregou. Faltou agora uma de Jundiaí e uma de Campo Limpo. Então, se vocês aqui, no caso, vocês podem até escrever a carta no próprio caderno, tá? Aqui, a gente só vai falar das informações que tem uma carta, que é a parte escrita, que é o remetente, que é o destinatário, que tem o envelope. Mas vocês não precisam ir até o Correio para colocar a carta quem não quiser, tá bom? Então, vamos continuar. Em uma folha de caderno, escreva sua carta. Lembre-se de incluir cidade e data, a saudação e a despedida no final. Após finalizar a carta, coloque sua assinatura. Aí vocês vão revisar o que vocês escreveram. Depois de pronta a carta, com a ajuda do professor, faça uma avaliação dela. A carta inicia com local e saudação? O assunto foi desenvolvido de maneira clara, de modo que a pessoa que vai receber a carta compreendendo do que ela trata. Tem uma despedida? Você assinou a carta no final? Verifique também se as palavras foram escritas corretamente, se você usou letras maiúsculas no início das frases e também se as frases estão com pontuação adequada. Após finalizar a avaliação, faça as mudanças que forem necessárias. Em geral, as cartas são enviadas pelo correio que as entrega a seus destinatários, ou seja, as pessoas para quem elas foram escritas. Para enviar a carta pelo correio, é preciso colocá-la em um envelope. Nele escrevemos informações pessoais de quem envia e de quem vai receber essa correspondência. Veja a seguir as partes do envelope e como preenchê-lo corretamente. Então, aqui, pessoal, olha só, o nome e endereço completo de quem envia a carta. Aqui lembra que a Charlô escreveu uma carta. Então, ela colocou o nome dela, a rua, o número da casa, o bairro, a cidade, o estado e o CEP. Que é um código de endereçamento postal. Se vocês não sabem, pessoal, qual que é o CEP do lugar, tem como consultar pela internet ou no próprio correio, tá? Aí, na parte de trás da carta, para quem vai essa carta? Quem é o destinatário? A Charlô mandou para o Feu, para o Filva. Ela colocou o endereço dele, o número da casa, o bairro, a cidade e o CEP. Então, ó, nome e endereço completo de quem recebe a carta, CEP de quem recebe a carta. Então, a gente vai fazer assim, quem quiser fazer e colocar no correio, tudo bem. Quem não quiser colocar, pode fazer a carta, né? Pode até fazer para uma pessoa da família mesmo, entregar, fazer o seu próprio envelope também, que é legal, tá? E deixa a carta registrada no... Para quem não for colocar no correio, deixa registrada no caderno, tá bom, pessoal? Então, olha só, vamos lá, escreva a sua, beijos, tia Lê. Bom final de semana, fiquem com Deus.